Sorri pra não transparecer o que realmente penso Ando tão sem jeito, leve desespero Durmo pro amanhã chegar mais cedo Pra eu não ter que passar a noite inteira Procurando algo para preenchê-la Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ninguém percebeu, mas eu me te tento enganar Pra não ter que explicar o que não querem saber Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada Vou sair pelos cantos da sala Descer silenciosamente a escada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me encontre mais tarde no mesmo lugar de sempre Então faremos algo diferente Eu estou tendo uma vontade crescente De te encontrar na rua assim, de repente Às vezes o que quero é passar o dia em casa Sem ter que dar satisfações, sem querer nada Vou ver se vendo os discos que não ouço mais E as lembranças danificadas pelo tempo Me encontre mais tarde no mesmo lugar de sempre Então faremos algo diferente Eu estou tendo uma vontade crescente De te encontrar na rua assim, de repente Estou cansada de fazer coisas que não estão de acordo com minha vida Paso todos os dias buscando uma salida Te arruco de minha mente Te laberinto quando estou demente As luzes se agraem meus frágiles olhos Llenos de água Se não me escuta, não me compreende Se não me compreende, não me conhece Se não me conhece, não valgo nada para ti Cambiaria todas as minhas medidas Para caber em um estranho molde Hecho agora para apagar toda minha memória Se não me escuta, não me compreende Se não me compreende, não me conhece Se não me conhece, não valgo nada para mim Estou cansada de fazer coisas que não estão de acordo com minha vida Paso todos os dias buscando uma salida Te arruco, te arruco, te arruco, te arruco E o passeio comigo em qualquer lugar Como emigrado, como exilado, como turista Da o mesmo Eu não me escuta, não me escuta, não me escuta Dois, te arruco, te arruco, te arruco porister Se inscreva no canal. 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 E... 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 Não moro em nenhum lugar Fico de passagem Onde quiserem me hospedar Dias com a luz que me preenche Noites sem fim E quais a mim Desde que cheguei Ninguém para confiar Para num abraço Me confortar, me acomodar Desde que cheguei Ninguém para acreditar Para num abraço Me confortar, me acomodar E lá ficar Minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto